Salve, salve, vamos para mais uma gameplay show de bola e hoje vamos falar também aqui do jogo Legacy of Discord Eu sei que se vocês curtirem vão deixar o seu carinhoso like A todos vocês ainda que não são inscritos no canal, se inscrevam aí, sejam muito bem-vindos Aqui tem Legacy, aqui tem Era, aqui tem vários jogos e a minha intenção sempre vai ser facilitar para vocês, trazer as dicas E é isso aí pessoal, estamos sempre juntos como a gente fala Bom pessoal, eu estou aqui primeiramente mostrando o meu personagem para vocês Eu não estou muito focando no meu poder porque eu estou trabalhando na parte aqui atributos Eu poderia focar em coisas assim, só PV, ver o poder crescer Porém a parte atributos é uma parte um pouco lenta de mexer, mas dá um bom resultado depois E hoje vamos falar, preparei o vídeo para a gente falar só de investimento de diamantes Porque a gente fica juntando e tal, mas eu não vejo muitos falando aonde gastar exatamente Porque é uma coisa assim que depende muito do que a gente precisa pessoal Mas eu vou tentar ajudar vocês aqui Como vocês estão vendo galera, eu aqui dei uma subida no meu acerto, do meu crítico Aumentei um pouco a minha esquiva, é só vocês compararem no último vídeo que eu parei do Legacy E é isso pessoal, aqui é uma grande luta, é um jogo que sempre está fazendo vários eventos E é isso, eu vou mostrar o ranker da arena, o ranker aqui do jogo também para vocês acompanharem como está indo E vamos falar do investimentos, apesar do net aqui estar pobre sempre Já virei até motivo de piada Eu não sei o que acontece no meu dedo, mas tem alguma coisa que coça Eu não sei se seu dedo aí também é assim que você já tem 100 dimas Aí eu vou gastar, eu vou gastar, plá Gastei né, então a gente não sabe assim segurar Mas eu também sempre invisto em certas coisas quando eu junto 5, 10, 15 mil também Mas eu vou falar algumas formas corretas aqui para a gente né Bom, o começo do jogo ele é sempre chato Mas porém depois que a gente começa a se desenvolver mais o personagem e tudo mais aí A gente vai precisar pensar em grandes coisas né Agora, o jogo dá para investir no VIP, dá para ser full cash, isso aí dá E principalmente dá para juntar também uma boa quantidade de dimas Tendo a santa e velha paciência né galera E é isso né pessoal, então a gente tem que pôr na cabeça assim Cara, eu estou com 34 dimas, mas o que eu posso fazer? O jogo permite às 11 horas sempre da noite Tem os packs do correio, tem as diárias Tem algumas coisinhas que dá para juntar dimas Mais um mapa do mundo, dando blitz lá na parte do mapa 1 também Que vocês vão conseguir bastante coisas E aí vai com o tempo, primeiro dia conseguimos uns mil e pouco Se vocês tem aí digamos 4 mil, está tendo algum evento interessante? Não, não está tendo né Então a gente vai segurar mais diamantes Se a gente conseguir levar dos 4 mil para 10 mil, para 15 mil, 20 mil Cara, quando vier um evento bom, calma que eu vou chegar nessa parte onde a gente quer ouvir né E quando chegar um evento bom e a gente puder investir A gente passa até quem está tentando passar aí facilmente né Também, então é uma coisa que é uma luta muito grande Mas uma das coisas que eu gosto muito do Legacy É que ele permite que a gente junte né E aí vai da gente, do nosso esforço e mérito E está segurando o dedo, põe um cadeado, sei lá Põe uma corda, amarrar o dedo Eu não preciso, eu não vou gastar, eu não vou gastar Eu não tenho, eu não tenho que comprar essa coisa Ah, mas eu quero comprar essa coisa Eu vou comprar isso, aquilo Ah, mas vou me dar mal, entendeu pessoal? E aí é isso né Então a gente tem que saber segurar Agora, se vocês aí tem grandes quantidades Como 50 mil dimas, 100 mil dimas, 300 mil dimas Enfim, falando assim Quais coisas que ajudam bastante? Por exemplo, eventos que tenham frags né Por que frags? O que que é os frags tal? É assim, a gente precisa ter patch, a gente precisa ter montaria Entre termos assim de patch, asas e montaria Tem certas ocasiões que a montaria ajuda muito pessoal Principalmente em ter a montaria E fazer a evolução da montaria né Sendo uma montaria mística ou não Ou bem rara aí também vai te ajudar Um patch bem top que vocês estão querendo Também vocês podem pegar E justamente em certos eventos que dão esses frags em preços bons né Principalmente usando aqui como exemplo O parque de diversões que está tendo aqui no Legacy né Pessoal Que nem você juntou um dimas legal aí Tem quase 100, 200 mil dimas Cara, você chega num evento deste aqui Você investe Tem a loja né Também é claro que a gente não vai comprar as coisas Do jogo em si que dão Mas por exemplo, mascotes ó A gente vem aqui e investe nessa loja Para ter as fichas, as moedas Vai conseguir liberar certos mascotes Que estamos precisando ou terminando A mesma coisa da asa Precisamos das asas Tem esses frags aqui A gente vai investir também E tem o material Bom, sobre material É uma coisa que eu não aconselho muito A forrar nisso Porque com o tempo a gente consegue isso no jogo né Pessoal, então A gente tem que estar assimilando Agora, por exemplo Eu tenho aqui Se eu tivesse 100 mil dimas aqui Só investir nisso nas horas certas Além de eu ter maior chance E maior resultado Cara, isso iria me ajudar bastante Nas compras também Nos prêmios né Porque tem as recompensas aqui Que tem essa parte Tem a parte do ranker de prêmios De coisas que a gente pode estar Disputando Para estar ganhando também né Pessoal Então o Legacy Ele sempre está fazendo Altos eventos desse estilo Então por isso Que é viável A gente estar juntando aí Os seus diamantes Para justamente Nesse tipo de evento Investir né E nem Liberar uma arma Cara Liberar uma arma Vai ajudar muito Mas nem sempre Qualquer 5 10 mil diamantes Ajuda né Então nessas horas Pessoal Deixa eu ver se eu estou gravando Ou falando de graça né Enfim Nessas horas Pessoal É que a gente vai ter que ter O pulso firme Pô na mente Coisa que o Net Game Não é Até parece né Net junta assim Tal Sei Sei Net junta diamantes Mentira né Mas vamos tentar né Pessoal Então tem vezes Que eu me dedico E falo Hoje eu vou passar Essa semana Mas não adianta Eu passar essa semana Ah Juntei 20 mil diamantes Tal Agora vou gastar De repente A gente gasta Em coisinhas básicas E aí esses 20 mil diamantes Que a gente torrou E não subiu tanta coisa assim Se vocês multiplicassem E duplicassem Esse diamante Para 40 50 mil Um evento bem melhor De repente Ajudaria e salvaria A lavoura né Então a gente precisa De armas A gente precisa Mexer nessas partes Aqui também Tá melhorando Tudo isso Então tem muita coisa Que nem uma coisa Que o jogo tem agora Que é isto aqui Então a gente tem os dimas Podemos fazer os investimentos Aqui no Egíder dos Sábios Isso aqui ajudaria bastante Eu já não posso Porque Eu não juntei Os meus dimas Então eu fui Meio nobre Nisso aí E me dei mal Né pessoal Então é isso Quis fazer este vídeo Para mostrar para vocês Caminhos Que vale a pena Assim juntar dimas E tá investindo Nessas partes De eventos Né Porque o Legacy É um jogo Que vira e mexe A cada atualização A cada update Vira e mexe Tá vindo Vários eventos Diferentes aí Tem alguns eventos Que são meio bobos Né Por exemplo Este que tá tendo Eu acho que é bem legal Este que tá tendo Mas não é um evento Que eu chamaria De 100% Né Enfim pessoal Então a gente tem Que ter muita paciência Que nem eu tô aqui Eu vou fazer Minha promoção De classe Logo mais Né Também aqui Mostrando para vocês Eu já vou pôr a minha Por 30 Eu preciso fazer Mais um tesouro nacional E juntar um pouco De ouro Usando isso Como exemplo Né Tem coisas Que a gente tem que focar Tá juntando Né E tendo a paciência Porque Depois por exemplo Tem vezes que a gente Vai mexendo aí No personagem E parece que não sobe Não muda nada Pô já tô no primeiro dia Já tô no segundo Terceiro dia Tentando Porque no começo É um pouco de poder Depois na metade Do caminho Depois lá Mais avançado A gente quer mexer E parece que não vai Então é por isso Que nessas horas A gente tem que tá Realmente juntando Cara Demora uma semana Demora 20 dias Demora um mês e pouco Pra juntar uma Rapa de Dimas Grandes Demora Nessas horas Que a gente tá juntando Vamos o que? Vamos coletar Todos os diamantes Que dá pra juntar No jogo Beleza Juntou Fez as paradinhas Do jogo Sai fora Antes que você gaste Né Fazendo isso Durante um bom tempo Coisa que Eu já tentei Fazer isso Né Eu já tentei Juntar diamantes Eu já tentei Segurar Eu já prometi Pra galera Já falei mil e uma Coisas Mas Eu acabo Clicando com Meu dedo E gasto Pelo amor De Deus Mas agora Eu vou ter que Acabar pondo Isso na cabeça E estar juntando Mesmo Realmente No próximo Vídeo pessoal Que eu vou ficar Agora um pouquinho Sem gravar Pra poder juntar Os diamantes Eu vou passar Cinco dias Sem gravar Vídeos Do Legacy E vou mostrar Pra vocês Depois Quando eu juntar Eu vou mostrar Pra vocês Então eu vou ter Que ser muito Firme Se vocês Sofrem De problemas De gastões De diamantes Como o Tio Net Quero ver Os comentários No vídeo Então é isso Pessoal Eu estou na luta Vamos mostrar Pra vocês Também a parte Do PVP Eu não estou Tão atrás No meu servidor Pessoal Porque você pode Ver que tem gente De 3 bilhões De 2 bilhões E pouco Conforme a gente Atualiza O rank Aqui também Do servidor Não sei Nunca cliquei Aqui assim Pra ver Pelo rank Também Então tem Vários tipos De poderes Também E aí a galera Vai focando E vendo Então eu não estou Muito atrás Se de repente Eu segurasse Os diamantes E investisse Eu poderia dar Uma boa disparada Aqui na frente Né galera Então é isso Eu estou aqui Na minha humilde Boa e velha Luta Deixa eu ver Uma coisa aqui Vamos mostrar O ranker Do jogo Também Pra vocês Né Hoje eu estava Meio animado E falei Deixa eu fazer Aqui um vídeo Mostrando essas Coisas Pra galera E é isso Né O mais forte Tem 22 bilhões Né E aí Depois pra cá Já começa a cair Pra 10 Pra 7 Pra 6 Enfim E assim Vai indo E eu estou Aqui Eu estou Aqui na Posição 18 Eu mudei O meu nome Pra Deus Ares Eu achei Interessante Esse nome Aqui também Então de repente Eu que estou Na posição 18 Juntei Uma rapa De dimas E fiz Um investimento Certo Cara Isso pode Me ajudar Muito A disparar Aqui Também Né Então é isso Vai da gente Saber Bom Sabemos Que liberando Certos Pets Vermelhos Né E fazendo Eles Liberando Fazendo Combos E combinações Não só Na parte Pets Tabela Animado Vai dar Uma ajuda Monstro Como vindo Aqui na parte Montaria Né Pessoal Também Aqui Que eu estou Tentando Liberar Que a minha Próxima Montaria Vai ser Este dragão Verde Já tenho 41 Fragras Ou seja Eu consigo Investir Libera Uma montaria Como eu estou Travado Na parte Asas Né Eu tenho Acho que Umas poucas Asas Aí Também Tudo De repente Eu libero Mais uma Duas Três Asas Cara Dá para Dar um Bom Tchan No Personagem E mais Parte Armamento Aqui Tudo Mais É isso Pessoal Então Diamantes É juntar E estar Esperando Eventos Certo Não adianta Ter 5 mil Diamantes Para Investir No Evento Não Adianta Dependendo Ter 10 20 Mil A gente Tem que Entrar nesses Eventos Praticamente Com 40 50 Mil Diamantes Juntados Né E claro Que Finalizando A gameplay Aqui No meio Desse Tempo Vendo Eventos Tudo Mais É Muito Difícil Intentador Para quem Já conseguiu Juntar 30 20 Mil 50 Mil De repente Ver um Evento Que seja 70% Bom Que poderia Gastar E de repente Segurar E não Gastar Né Então Joga Digamos Que rola De tudo Aqui Nas Vontades Né Pessoal Espero Ter Ajudado Com Mais Dessa Gameplay E eu Humildemente Estou Indo Aqui Com Meu Personagem Inventa E Poupa De Modo Lento Aqui Mais Uma Hora Quando Encostar Meus Três Virões Eu Já Vou Estar Um Pouco Mais Evoluído Né Então É Isso Pessoal Logo Mais Para Frente Eu Trago Mais Gameplays E Valeu E Fui Peace